Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos, esse é o canal Chacra São Jorge, de Santarém do Pará, com essas lindas imagens da onça pintada aqui do zoológico Círculo de Manaus, a capital amazonense, que iniciamos nosso vídeo de hoje. Vamos ter várias imagens de outros animais, como a onça preta, vamos ter também o jacaré azul, que é o maior jacaré que existe na Amazônia, vamos ter também o gravião real, vamos ter a cobra, a sucuri, vamos ter vários outros animais que você está aí assistindo conosco, tá bom? Fiquei até o final desse vídeo, você vai ver muitas imagens maravilhosas, tá? Esse é o canal Chacra São Jorge, de Santarém do Pará, peço para você que está aí no canal da primeira vez, se inscreva, no seu like e comente, tá bom? E ativa o sininho para mais vídeos. Essa aqui é a onça preta da Amazônia, você está aí conhecendo conosco, você vê que é um animal muito grande, um animal assustador. Agora vamos conhecer aqui o jacaré azul, o maior jacaré da Amazônia, aí do nosso rio amazônico. Agora vamos conhecer aqui a sucuri, a maior cobra da Amazônia, é uma das cobras que cresce mais na Amazônia, fica aí no nosso rio, nossos lagos, é uma cobra muito perigosa, onde a gente encontra aí com muita facilidade no nosso rio amazônico, nessa área alagada. Você vê que é uma cobra pequena que tem aqui no zoológico ainda, deve ter aí uns 3 a 4 metros, né? Mas dá medo de olhar, se você olhar de perto, você vai ver que é um animal, ele põe medo, né? Conheceram aqui um casal de Jagatiringa, né? Que é o famoso gato do mato, como é conhecido também na nossa região de Santarém, né? Tem aqui no zoológico de Manaus, é um casal aí, como você pode ver, é um animal muito bonito, né? Parece muito com a onça, com a onça, né? Um filhote de onça, mas é um tipo de gato do mato, né? Agora vamos conhecer aqui a anta, tem aqui um casal de anta, é um animal bastante grande, chega a pesar aí mais de 300 quilos, é um animal que fica muito grande, né? Um animal muito bonito, a gente se encontra aqui no zoológico também, tá bom? A gente se encontra também aqui uma aranha, aquilo lá na corrimão aqui do zoológico, então a gente se apoia a mão pra poder ver os animais, então tem que ter muito cuidado pra você ver nos zoológicos, né? Muitos animais personhéticos que vivem aqui à solta, né? Então tem que ter muito cuidado. Chegamos aqui na ala do macaco, você vê um lago muito bonito, né? Eles ficam no meio, né? Você vê essas casinhas aí, onde eles dormem, eles ficam, tem uns brinquedos pra eles brincar, então a atração principal aqui da Cidade Assada, que vem aqui visitar os zoológicos, né? É que os macacos, você vê muito bonito, né? Você vê... Aqui tem um macacos, tipo, um guariba, então é muito interessante que é a ala do macaco, né? Que é um zoológico, assim, que você vê visitar os zoológicos, você vai estar aí conhecendo também aqui no Siga e Manaus, assim. Vamos conhecer aqui agora o gavião real, né? O maior gavião também da Amazônia. É um gavião muito grande, você vê um animal muito robusto, né? É um animal muito bonito de se ver, né? O gavião real da Amazônia. Vamos conhecer aqui agora o mutu, né? O mutu no Norte, como é conhecido. Um animal muito bonito, ele tem a cor toda preta, com essa pista vermelha. Um animal muito interessante. E aqui chegamos na ala do nico, né? O nico leão dourado aqui, os macaquinhos aqui, interessante aqui, na loja. É um animal mais carinhoso que você pode encontrar aí na mata. Você vê que ele chega perto da gente, né? É curioso, quer estar aí próximo da gente. O animal que é um dos animais mais interessantes que você vai encontrar aí na região da Amazônia. Esse aqui é o jabuti quilanga, né? O jabuti muito bonito. Ele cresce bastante, né? O jabuti que é da Amazônia, que você reproduz no cativeiro, você vai ver aí eles se acasalando. Você vai ver os ovos do jabuti, tá achando que tá com uma graucia, tá bom? Então, com essas imagens maravilhosas, ela tá conhecendo o jabuti com a gente. A gente tem uma oportunidade de encontrar duas cenas raras, né? Que é o jabuti tomando água, que é muito difícil. O jabuti é um animal que toma pouca água. Então, foi uma cena muito rara que a gente se vê. E também aqui o jabuti é acasalando também, né? Foi aqui uma cena muito rara da gente se ver aqui no zoológico, né? Então, eu fiquei eu que tive a sorte de ver aqui essas duas cenas. Que foi o jabuti tomando água e esse outro acasalando. Muito interessante. Vocês podem ver o jabuti é um animal muito interessante, né? Que se reproduz no cativeiro. Você vê que tem um ovo do jabuti aqui no chão do zoológico, né? Então, é sinal que eles estão se reproduzindo, né? Muito interessante. E com essas lindas imagens que a gente finaliza aqui o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo conosco. Se não é nosso inscrito aí, eu peço que se inscreva no canal. Ative o sininho para mais vídeos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Canal Chakra São Jorge. São Carém do Pará.